Preparem-se, pois os pássaros do trovão estão chegando com a Thunderbird, nova defensora indígena da equipe Rainbow. Três estações Kona serão capazes de curar os jogadores e até mesmo trazer um jogador praticamente eliminado de volta ao jogo. Nesse vídeo você confere a avaliação final completa da Operadora e junto o veredito se compensa ou não investir a sua credibilidade suada nela. Só lembrando que se você curtir esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aí abaixo depois. Será que a gente consegue bater uns 4 mil likes nesse vídeo? Bom, vamos descobrir isso e muito mais agora. Bora! Bom galera, antes da gente falar da Operadora em si, uma notícia de última hora que eu quero passar pra vocês. Como vocês bem sabem, nesse sábado vai acontecer o Ubisoft Forward, que será a conferência da Ubisoft na E3 deste ano. Lá vários jogos novos serão revelados e até as primeiras informações oficiais do novo Rainbow Six Extraction. Dentre todas essas novidades, já foi confirmado que teremos mais informações a respeito do crossplay e da transferência de contas chegando ao CID muito em breve. Só que isso durante o show principal que começa às 16 horas no horário de Brasília. No pós-show eles vão falar um pouco mais do design da Thunderbird, falar um pouco dos principais problemas do jogo, revelar os amuletos de streamers dessa temporada, que no caso a gente já conferiu e clicando aí acima nesse cardzinho você consegue ter acesso ao vídeo que a gente confere eles. E além de tudo isso, eles vão revelar novas skins especiais que chegam na North Star. E pra melhorar ainda mais, durante todo esse evento vão existir drops especiais. Serão 3 itens, o primeiro vai ser um amuleto que você vai poder equipar nas suas armas no novo Rainbow Six Extraction, que pode ser obtido assistindo 15 minutos apenas do evento. E uma camiseta pro seu personagem pro Riders Republic com 30 minutos assistidos. E no pós-show, com 15 minutos assistidos você consegue um amuleto de fã de ouro do CID pra equipar nas suas armas dessa vez no CID. A transmissão vai acontecer na Twitch através dos drops como sempre, e alguns streamers vão estar com os drops habilitados no seu canal. Infelizmente o canal GC Gamer não foi um dos selecionados, mas se vocês quiserem aparecer por lá pra gente assistir juntos, o link do canal vai estar aqui na descrição pra facilitar o seu acesso, viu? Mas vamos lá, falando da Thunderbird em si, vamos começar pelo design. Geralmente quando a gente fala de visual, sempre é uma coisa bem mais opinativa e tals, mas dessa vez não. O visual da Thunderbird foi realmente construído em colaboração com 3 mulheres da tribo de Nakoda, elas quem decidiram cada aspecto da operadora, como história, identidade visual e tudo mais. A mesma coisa aconteceu por exemplo com a Aruni, onde veteranos militares com próteses foram consultados pra gente sair o mais fiel possível da realidade. Inclusive, além de toda essa representatividade da Ubisoft, as marcas pretas no queixo da Thunderbird realmente tem um porquê, e elas são muito importantes e representativas pros indígenas da tribo de Nakoda. Então já pelo visual, a Ubisoft conseguiu alcançar a proposta que eles queriam com êxito. E sim, o nome na jaqueta da operadora significa Thunderbird em Nakoda. Em termos de armamento, a Thunderbird vem equipada com o fuzil Spear e a escopeta SPAS-15 como opções de primária, e a pistola Q929 ou a SMG Barry-9 como secundária. A operadora também possui granada de impacto e C4 como opções de gadget secundário. Esse inclusive é um armamento muito bem construído. A Spear dela em específico vem com as miras americanas no lugar daquelas miras russas da finca. E como a Thunderbird é uma operadora 3 de velocidade, homear pelo mapa com ela é uma tarefa muito fácil e tranquila, pois as armas não são as melhores ou as mais rápidas do jogo. Porém você tem uma SMG secundária e explosivos que podem te salvar de qualquer situação. Você tem acesso a biribas que te ajudam a moldar o mapa melhor, ou até a fazer avanços agressivos que podem ser muito úteis, principalmente se você estiver usando a configuração de SPAS-15 mais Barry-9 de secundária. E logo após algum avanço você já pode se recuperar do dano recebido com as estações que podem ser instaladas ali na hora e removida para você continuar com ela no bolso em caso de emergência. E já falando delas, a Thunderbird chega em jogo com 3 estações de cura apelidadas de Estação Kona. Esse é um gadget que só pode ser implementado no chão e cada estação é capaz de oferecer até 30 HP para o jogador. O que quer dizer que se você tiver quase zerado de vida, passando por 3 estações você já consegue voltar ao seu máximo tranquilamente. Só que em casos em que você esteja com a vida máxima e tente passar por 3 estações, apenas uma delas será ativada e você só poderá se rilar novamente quando o efeito da primeira estação que você passou acabar. É importante ressaltar que as estações sempre vão beneficiar quem entrar no seu campo de efeito, seja defensor, seja atacante. Como por exemplo nesse caso de Buck que eu rusho dentro do bomb site, recebo a carga da estação e sem mais nem menos eu entro em uma trocação bustado por um gadget que era originalmente apenas da defesa. Só que existem observações a se fazer no meio disso. Se por exemplo você colocar as estações em uma parte elevada e decidir passar deitado ou agachado, ele não vai te avistar em maioria dos casos e muito menos te curar. Mesma coisa por trás das paredes, ele te cura mas ele precisa ter um pixel que conceda um campo de visão bem claro de você para te rilar. E cuidado viu, ela funciona horizontalmente muito bem, mas não espere abrir um pixel muito alto acima da estação e ser curado. Em alturas não muito elevadas como nesse caso de fronteira, a estação dependendo do ângulo consegue até te curar. Mas por via das dúvidas, deixa ao seu alcance que é melhor né? As estações Kona elas chegam para estrear um novo estilo de jogo. Além da Thunderbird ser considerada uma curandeira, ela também é o primeiro operador com o gadget inspirado nas wards dos mobas, que são gadgets que ao serem instalados se tornam pontos super importantes para você e a sua equipe. Isso é o principal fator inclusive que diferencia a Thunderbird para o dock. Enquanto você pode homear de dock se você quiser, caso o seu time acabe precisando de você, você vai ter que atravessar meio mundo até voltar e alcançar os seus aliados dentro do bombe. Enquanto com as estações Kona isso não acontece. Da mesma forma que a operadora pode ficar dentro ou fora do bombe, a Thunderbird não é necessária para curar os jogadores porque as estações são automáticas. Basta você entrar na área de efeito e pronto. Repara nesse clipe um claro exemplo disso. Eu elimino dois jogadores, acabo ficando bem miado, mas em menos de 15 segundos com duas estações eu já consegui voltar para o jogo como se nada tivesse acontecido. E essa é a principal diferença da Thunderbird para o dock. Igual o Ace automatiza o trabalho do Turnmite e o Kaid o trabalho do Bandit, a Thunderbird chega para tirar um pouco do peso de curandeiro das costas do dock que era o único até então. Outra coisa a se saber, as estações elas contam com um sistema de preferência, tá? O que quer dizer que elas sempre vão curar o jogador que tiver com o menor número de vida da rodada. Ou se todos estiverem com a mesma vida, o fator de escolha sempre vai ser o operador de menor blindagem, que nesse caso foi a Thunderbird mesmo. E como já é de se imaginar, a Thunderzinha se difere bastante do dock também no fator de levantar jogadores incapacitados. Enquanto o dock dá uma injeção que levanta o jogador na hora, as estações elas te atingem e você quem decide quando você vai se levantar. Então se você quiser ir se arrastando para se levantar em um local seguro, se você quiser já conter o seu sangramento ou já levantar direto, a escolha será inteiramente sua. Só que existe uma coisa a sempre ficar esperto quando tiver uma Thunderbird em partida, que é a sua sensibilidade. Vai acontecer mais frequentemente do que você imagina situações como essa, onde curas acidentais em operadores que só estavam passando vai acontecer. E com isso a gente começa a falar do tópico de balanceamento das estações. Pra começar, por incrível que pareça, não existe um counter específico para as estações. Claro, elas podem ser destruídas no tiro, na facada e até no explosivo se o camarada tiver com muita raiva. E por elas serem eletrônicas, elas são detectáveis pela IQ e são desativadas também temporariamente durante 15 segundos pelas granadas em empí do Thatcher. Mas no geral, o que vai definir a utilidade das estações será o posicionamento delas. As estações, por serem muito sensíveis, você precisa deixar em pontos que não vão atrapalhar a sua gameplay e que você saiba que aquele cantinho ali é só pra healing e cura. Repara nesse caso como a estação, por estar mal posicionada, acaba me dando uma cura que poderia ser muito mais útil pro vigio se ela tivesse melhor posicionada. Inclusive, ele tava precisando bastante. Então um segredo principal é, sempre posicione as estações bem recuadas, como nesse exemplo do dinheiro do clube que eu deixo elas mais nas posições coringas onde o meu time vai defender, como o bomb site principalmente e a escada caveira também. Uma estação bem posicionada pode não só ajudar você, mas podem ajudar o seu time inteiro em momentos decisivos como Klutz e Aces também. Então pra ser sincero, mais uma vez a Ubisoft tá de parabéns. A Thunderbird é a prova que eles estão aprendendo cada vez mais a criar operadores novos balanceados. Mas pra concluir o nosso veredito, não. Eu não acredito que a Thunderbird seja uma operadora que você precisa urgentemente desbloquear se for o caso. Claro, pra quem compra o passe premium, a Thunderbird já vem de graça. Mas pra quem for comprar após duas semanas com credibilidade, dá uma segurada porque esse ponto das estações curarem todo mundo pode acabar sendo mais complicado do que parece pra você aprender a lidar com isso. Caso você queira uma nova operadora só pra ficar homeando e agressivando no mapa, daí sim a Thunderbird é uma ótima pedida pra você. Mas se esse não for o caso, eu recomendo você dar uma estudada nos posicionamentos das estações pra você não acabar fazendo besteira durante a sua MD-10 direto, viu? A nova operação North Star começa nessa segunda-feira, dia 14 de junho, em todas as plataformas. E não se esqueça de comentar aqui abaixo se você gostou da operadora nova, se você vai adquirir ou utilizar nas suas partidas. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, viu? Mas por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serduquiri e esse foi mais um vídeo do Cláudio Gamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau.